Visita oficial de Emmanuel Macron à Grécia, o presidente francês debate com o primeiro-ministro grego, questões que preocupam ambos os países. O objetivo, o futuro da União Europeia, a reforma das instituições, e o futuro da Grécia como membro do bloco. A crise grega foi também uma crise europeia, disse o primeiro-ministro grego. Nesse sentido, a saída da crise da parte da Grécia significa que a Europa também superou a crise. Por isso, penso que estamos realmente no fim da crise na Europa. É meu desejo que pensemos acerca das formas de como sair desta crise, que é realmente uma crise europeia. Depois das reformas levadas a cabo e de todos os esforços do povo grego, esforços consideráveis, pensemos na necessidade de continuar com as reformas indispensáveis na União Europeia. A Zona Euro precisa de avançar. O presidente francês chegou ao encontro com o primeiro-ministro grego com uma ideia em mente, recordar que a Europa tem de ser repensada. No entanto, recordou também que todas as mudanças deverão ser levadas a cabo, tendo em conta a vontade dos europeus, pelo que deverão ser feitas várias consultas nesse sentido. Segundo o correspondente da Euronews, a economia grega começa a dar sinais de recuperação. Na esperança de que se recupere também a confiança num país que necessita de investimento, o presidente Macron fez-se acompanhar de vários empresários. Euronews, Kostas Tselos.